Fala pessoal, tudo certo? Um beijo com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o EB E hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla Dando continuidade na ordens dos Danu, então, na DLC da Irlanda Vamos continuar nossa caça e hoje nós vamos atrás da semente O último Danu para liberar o Danu O carvalho, eu não faço ideia de quem seja, na real, tá? A semente, investigue a Baía Superior da Península Leste de hoje Beleza, já foi feito Quando estiver na Irlanda, encontre a semente na fortaleza de Dunsverick Bom, a fortaleza de Dunsverick fica aqui em cima Dunsverick, Dunsverick, sei lá como é que se fala isso, é aqui Ele está escondido aqui em algum lugar, nós temos que encontrar ele e passar a faca Aqui tem alguma coisa bem intrigante, isso aqui é separado da ilha Enfim, né? Enfim, vamos até lá, vamos acabar com esse cara, vamos descobrir onde ele está, vamos investigar Beleza? Vamos nessa Isso aí pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, né? Acionar o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, beleza? E muito importante, compartilhar o vídeo aí com a gurizada do pessoal de vocês Que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Fechou? Valeu pela parceria e vamos nessa Beleza pessoal, estamos chegando aqui na fortaleza, tá? E agora... E agora é o seguinte, né? É procurar eles Nossa, tá cheio de gente Ó, temos um livro aqui por perto Ótimo, muito bom, tem um livro aqui por perto Vai ter que ser uma habilidade útil, né? Uma habilidade... Vai pra onde é que eu fui achar Vamos acabar Não vamos nos descuidar Não vamos nos descuidar Não pode não te descuidar, mas, né? Vai ter que me libertar ninguém Vou tirar um luzinho Vamos andar debaixo Parece que eles fazem os bons negócios aqui Ó, achei o livro Eu vou voltar a escalar, não é? Ué, tem que quebrar isso aqui, isso mesmo? É sério que o machado pegou ali? Que coisa! É, não vai rolar por intimidade aqui, né? Vamos tentar o cacete nesses loucos. Eita! Jesus! Guie meus golpes! Essa já é nossa! Você vai morrer! Ué, não morreu sério isso? Ah, encontrei ele, ó! Essa já é nossa! É ele ali, foi ele que eu acabei de pegar! Siga o meu comando! Morre! Devagar! Aaaaaaah! Aaaaaah! Huuu! Huuu! Aaaaaaah! Huuu! Jesus está do nosso lado! Huuu! 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 Só falta esse cara aqui Ou não E o tiozinho perdeu a cabeça Avança pelo lado Ah que ele lá de cima Aqui? Ah lá ó Eu não consigo acertar ele lá? Não. Não vou ter que acertar sim. Pronto. Mas também não vou acertar. Minha cabeça cobrada. Ah mentira, aí também já é demais né? Muito bem. Fiz a maior confusão aqui. Confusão total assim ó. Sem peça na minha cabeça. Mas está aqui o nosso cara. Já me sinto mais forte. Se eu gira então o Abad é o líder dos filhos de Dano? É expostruída? Qual será o deus que o receberá após sua morte? Descobrimos então quem é o mestre da ordem. Vamos... Vamos cair fora daqui para a gente poder olhar direito. Deixa eu só pegar essas flechas aqui que eu estou precisando de flecha. Vambora, vambora, vambora. É isso aí. Aqui para frente é fugir. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Valeu e até a próxima.